A Associação Chácara Santa Clara foi fundada no dia 11 de agosto de 2001 pela Dona Margarida. Aqui é uma entidade filantrópica que trata de dependentes químicos com tratamento clínico, psíquico e social. A Chácara tem hoje 34 internos. As três dispensas de alimentação dos funcionários e dos próprios internos estão com poucos mantimentos. O administrador, que é filho da Dona Margarida, diz que qualquer doação é bem-vinda. O que a pessoa achar melhor, trazer aqui, ou ligar, a gente vai buscar, seja o que for, arroz, feijão, óleo, o que usa numa casa aqui, nós usa, é o que nós necessita. O local conta com uma ajuda da Secretaria de Promoção Social, suficiente para a Chácara pagar os seus funcionários, um valor que ultrapassa os 20 mil reais. Para conseguir a alimentação, a instituição sempre contou com doações. No entanto, neste ano, caiu muito a quantidade de empresas e pessoas interessadas em doar mantimentos. Nós estamos pedindo para a Chácara Santa Clara, certo? Hoje ainda mantém a Santa Clara em nome dela, tudo, mas é para a clínica. Não é para ela, porque tem gente que está usando, que ela está em má situação, isso aí é tudo groto. Louvado seja Deus, isso até agora não aconteceu, eu acho que nem vai acontecer.